Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Viva Costura! Nesse vídeo eu vou fazer um jogo de banheiro. Essas são tiras de elanquinha que eu estou franzindo. Mas se você não tem o pé franzidor, pode fazer de preguinhas. Fica bom também o tapete. Costurando toda a lateral do forro, estou usando um forro jeans. Se você é iniciante, deixe suas dúvidas aqui no comentário. E já aproveita e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Nesse círculo está sendo costurado tira branca de malho. Aproveitar nesse vídeo e já mandar beijo para a amiga Célia de Guarujá, São Paulo. Beijo para a amiga Cristina de BH, Minas Gerais. Beijo, Cristina! Beijo para a amiga Elismar de Mantena, Minas Gerais. Beijo para a amiga Gláucia de São Paulo. Beijo para a amiga Gláucia de São Paulo. Beijo para a amiga Minerva do Paraguai. Beijo para a amiga Rosângela da Bahia. Beijo para a amiga Cláudia de Fortaleza, Ceará. Beijo para a amiga Cláudia de Ronaldinho. Beijo para a stereotype. Tira cinza no forro da tampa do vaso. Tira amarela é de lanquinha e a tira cinza é de malha. Beijo para a amiga Cláudia da Bahia. Continuando mandando beijo para a amiga Thelma de São Luís do Maranhão E beijo para a amiga Lourdes de Goiás E esse beijo é para todas as amigas do canal Para você que deixou seu nome no vídeo anterior Não se esqueça de conferir amanhã dia 6 do 1, quinta-feira Que vai sair o nome das três amigas que ganhou o molde em PDF Aqui estou fazendo uma marcação no TNT para costurar nesse tecido de elanquinha branca Costurei o círculo no tecido branco de elanquinha Recortei Agora vou costurar no lugar da marcação do forro jeans Esse espaço foi todo preenchido com a tira amarela de elanquinha Essa peça é o forro da tampa do vaso Essas são tiras cinza de malha que vai ser feito o tapete do vaso E aí 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 E pronto Ficou assim o jogo de banheiro Você gostou desse modelo? E aí Fica nos comentários Qual a cor que você vai fazer o seu tapete? Já imaginou a cor que você gosta? E aí Um jogo lindo desse no banheiro E o bom que esse modelo é fácil e fica lindo na casa toda Então se você gostou Então se você gostou Fica de olho no próximo vídeo que vai vir mais tapete lindo para você Beijos e até o próximo vídeo Escreve aí Escreve aí qual a sua cor preferida que vai ficar lindo esse tapete Te aguardo E aí E aí